O mundo te pertence, tá? Papai, tenho plena convicção que o mundo vai ser muito lindo pra você. Nossa bebezinha agora já é uma bebê. A minha Maria Fernanda, a minha Maria Fernanda que eu tanto desejei, que eu tanto sonhei, que eu tanto pedi pra Deus, a mamãe e o papai, nós agradecemos muito por você ter mostrado, apresentado e oferecido o maior e melhor amor do mundo. O mamãe te ama demais, te ama demais, te ama. A minha Maria Fernanda Agora é a minha vez. O mamãe te ama demais, te ama demais, te ama demais. O mamãe te ama demais, te ama demais. Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando no Brasil. É o jacaré, jacaré Esse vô tão forte, me arrastou com a tomate O mamãe te ama demais, te ama demais. O mamãe te ama demais, te ama demais. O mamãe te ama demais, te ama demais. O mamãe te ama demais, te ama demais.